Hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma receita de sabão líquido pra roupas. Esse foi um teste que eu fiz e aprovei. Assista o vídeo até o fim pra saber todas as considerações. Então, vamos começar? Então a gente vai precisar 400 gramas de sabão ralado. Esse sabão eu comprei aqui. Um copo de bicarbonato de sódio, dois copos de carbonato de sódio e dois copos de bórax. Aqui eu tenho um litro de água, ela já tá morna, né? Já pra ajudar a derreter o meu sabão. E também, gente, eu vou colocar 100 ml de glicerina líquida, tá bom? Então vamos começar. Na minha panela, eu vou colocar primeiro o sabão, né, ralado. Eu vou adicionar agora um litro de água. E agora, gente, eu vou levar pro fogo pra, ó, derreter todo esse sabão, tá bom? Então eu vou ligar aqui o fogo, ó, eu vou colocar num fogo baixo. Eu não vou colocar muito alto, não. Nem médio, porque eu não quero que o meu sabão ferva, tá? Agora que eu já vi que ele tá dissolvido, tá? Então eu vou adicionar todo o bórax aqui, hein? E vou mexer até ele derreter. Olha, que legal! Essa parte, pra mim, é a mais legal. Porque ele vira um gel, né? Olha que legal! Agora eu vou colocar, né, essa, é, o meu sabão dentro do balde, tá? Eu vou colocar aproximadamente uns 16 litros de água aqui dentro, tá? E a água tem que ser quente, tá bom? Então vamos lá. Coloquei 8 litros até agora, ó. Eu vou mexendo, é, porque eu não quero que fica aqueles pedacinhos, nem aquela areinha, tá bom? Do bórax, tá? Então eu vou, eu parei um pouco aqui, ó. E eu quero mexer, a água tá quente, né? Então a tendência é o bórax dissolver, tá bom? Ó, não tô sentindo nenhuma bolinha, nada do bórax. Isso que a gente não quer, tá bom? A gente tem que dissolver ele completamente, tá? Então é o seguinte, eu tô usando o meu cabo de vassoura, né? E pra misturar, porque agora tem bastante aqui e eu não vou conseguir misturar com a colher. Agora eu vou colocar os outros ingredientes. Então eu vou começar com o bicarbonato de sódio. Mistura bem. Então agora eu vou adicionar o carbonato de sódio. Mistura bem, né? Lembrando, né, que essa água aqui, ela tá quente, né? Então tem que tomar cuidado, tá bom, gente? Olha como ele vai já engrossando, né? Porque a gente colocou o bicarbonato, o carbonato, olha só. Já vai começando a virar um tipo de um gel. E agora eu vou adicionar a glicerina. A glicerina eu tô adicionando, porque, gente, como eu disse, eu nunca fiz essa receita, né? Mas, falam que a glicerina vai evitar a separação dele. Então eu tô fazendo também agora esse daqui é um teste, né? Então eu tô colocando aqueles 100ml de glicerina líquida, ó. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, gente. Olha, o máximo que vai acontecer é ele ficar separado. Se ficar separado, toda vez que a gente usar, a gente vai ter que chacoalhar, tá bom? Assim como um suco, quando você compra um suco natural, né? Você tem que chacoalhar, entendeu? Porque a fruta fica embaixo. Agora, gente, o que vai acontecer? A gente vai deixar esfriando isso aqui tudo. A quantidade de horas que você vai esperar ele esfriar vai depender da sua temperatura ambiente, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ou tampa com a tampa mesmo do balde, ou se não, coloco um pano em cima, só pra não cair poeira, sujeira, né? De repente, um cabelo, alguma coisa, pra evitar, tá bom? E aí a gente vai mostrar pra vocês depois como é que vai ficar, mas vai ficar muito legal. Olha só. Vou mostrar pra vocês a consistência. Tá quente ainda, né? Mas olha que legal, ó. A tendência agora é ele esfriar, e quando ele esfriar, ele vai engrossar um pouco, né? Ele provavelmente vai virar aquele gel, né? E aí a gente vai, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra diluir esse gel todo, tá bom? Então, vamos esperar agora. Já se passaram aproximadamente 24 horas de quando eu fiz o sabão. Olha só como é que tá, né? Ele tá bem grosso, né? Tá igual ao outro. Aí agora eu vou bater a furadeira, porque eu acho que é mais ideal aqui pela quantidade, né? Que eu fiz. Gente, vocês não precisam fazer essa quantidade, né? Mas eu fiz bastante, olha só. E eu vou bater, né? E depois a gente vai ver o que vai acontecer, tá bom? Por enquanto, não tô vendo muita diferença com a receita que eu fiz anterior. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima o link e você dá uma olhadinha, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó. Eu troquei agora a ponteira, porque, ó como tá, né? Eu tenho bastante quantidade aqui por isso. Então, eu vou bater agora com essa e vamos lá. Então, gente, olha só. Já bati bem. Bati uns 10 minutos direto, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a consistência, né? Ó, tá vendo como ele tá? É, ele tá grossinho, olha só. E o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou engarrafar, né? Então, ele tá bem, eu quebrei bem, né? Aquela gelatina dele toda, né? Tal. Agora é o teste, né? É o teste e a prova, né? Que eu vou ver o que que vai acontecer. Então, eu vou engarrafar e vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Então, gente, o que eu vou fazer? Ó, eu vou encher a garrafa agora. E eu não vou encher ela inteira. Eu vou encher até a metade. Então, eu vou encher até a metade de sabão dessa solução que eu fiz. E o resto eu vou colocar água, tá bom? Então, a gente vai diluir mais ainda. Então, vamos supor, olha, aqui eu tinha colocado 16 litros. Vamos supor que aqui eu vou arredondar, né? Vamos arredondar que aqui tem 15 litros. Se eu encher cada pote, né, que eu vou encher, eu vou encher só metade. Então, esse sabão vai me render 30 litros, tá bom? Então, sempre que você tiver, toda a quantidade que você fizer, né? Se você fizer essa receita pela metade, você vai ter o que? 15 litros. Eu fiz a receita inteira, eu vou ter 30 litros, tá bom? Então, vamos encher, então, com a ajuda do funil. Você vê que ele não tá completamente líquido, ele tá ainda assim, meio granuladinho, né? Então, aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer isso hoje. Aí amanhã eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou, tá bom? Porque a prova é amanhã, né? Tô fazendo um teste, eu nunca fiz essa receita. Já coloquei aqui, ó, metade da garrafa. Agora eu vou encher com água essa outra metade, tá bom? Agora, gente, ó, eu vou colocar água. Essa água é temperatura ambiente, tá? Não é quente, não. Fecha bem e a gente vai chacoalhar. Então, amanhã eu vou mostrar pra vocês como é que essa solução aqui vai ficar, tá bom? Porque agora tá ótima, né? Agora eu quero ver amanhã, tá? Olha só, olha a separação que deu, tá vendo? Então, eu coloquei mais água, né, dentro da jarrinha, ela ficou assim, tá? Então, faz três dias que ela tá aqui, sentadinha aqui, sem eu mexer e ela separou assim. Os que eu não diluí, né, também separaram, tá? Você vai ter essa separação. Então, gente, assim, eu acho que a gente tem que ver, né, o que é conveniente pra você. Se você acha que não vale a pena fazer esse sabão e que dá muito trabalho e que no final tem a separação e isso e aquilo, eu acho que você tem todo o direito de não fazer e de... Só que é aquela coisa, se você fizer esse sabão e esperar a perfeição, você não vai alcançar a perfeição, tá bom? Tem sabões, né, que nem o outro que eu fiz, ele fica mais grosso, né, ele fica meio coalhadão, assim. Esse também ficou, mas não tanto, né? Então, ó, tá vendo? Ele ficou, né, ele ficou coalhado, mas ele deu essa super separação. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa, porque a gente tá fazendo produto em casa. Se você também estiver procurando um produto feito em casa, que nem esse, e procurando espuma, por exemplo, ele não vai te dar espuma, né? Então, eu acho que é bem legal a gente deixar bem claro o que o produto vai te oferecer. Então, ele vai te oferecer isso, gente, tá? O que que vai acontecer? Você não vai usar assim, você vai chacoalhar. Então, vou mostrar pra vocês aqui, que chacoalhando, ele vai ficar legal, ó. Tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês a consistência dele. Eu achei muito legal, mas, de repente, você não vai achar legal que tem que chacoalhar. Olha só, eu quero mostrar pra vocês a consistência dele, ó, que legal, ó. Tá? É uma chacoalhada. Eu vou achar completamente compreensível se alguém não achar legal esse sabão, por exemplo. Eu achei super legal, achei super bacana. Então, eu prefiro fazer o meu sabão líquido em casa. Não coloco essência nenhuma. O cheiro que tá esse sabão líquido é o cheiro do sabão em pedra que eu usei, né? Eu gosto assim, eu não, eu acho que é, que eu não preciso colocar uma essência aqui. Se você quiser, você pode colocar, sem problema nenhum também, tá bom? O que eu faço é que eu uso o amaciante comprado, né? Então, eu economizo aqui, mas eu prefiro comprar o amaciante porque eu acho mais cheiroso, né? Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aqui embaixo, assina o canal pra mais novidades. E também, compartilha essa ideia com seus amigos, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês e até a próxima! Um grande beijo pra todos vocês e até a próxima!